Festas e Eventos TV é um oferecimento de Farmalab Manipulação, a fórmula perfeita de confiança e saúde, 3325-1001. O Instituto Milton Soares e a Sam's estão com novidades para o embelezamento facial. Conheça um pouco mais. Com o nome consolidado em Campo Grande, a Sam's traz novos procedimentos, tanto para suas clientes se sentirem ainda mais belas, como para suas alunas aprenderem novas técnicas. As novidades serão realizadas por um novo time de profissionais, entre eles, Tom Soares. Aqui eu vou entrar com um micropigmentador também, junto com o meu pai, Milton Soares. Eu vou fazer uma nova técnica de sobrancelha fio a fio, dar uma nova cara a essa técnica aqui na Sam's. E também vou fazer a parte de maquiagem profissional, que é para festas, artística ou para noivas formandas também. Mas é mais um serviço aqui da Sam's que eu vou estar fazendo, estar prestando. O procedimento de micropigmentação é delicado, suave e os resultados são duradouros, trazendo maior segurança e praticidade para suas clientes no dia a dia. Adorei, fantástico, maravilhoso. Parece que nem está com a micropigmentação, ficou perfeito. E para as mulheres que estão planejando o seu casamento, a Sam's oferece um pacote especial. Antes necessita haver um planejamento por parte da noiva, de, por exemplo, fazer a micropigmentação uns três meses antes do casamento, para que fique perfeito no dia, até porque com um mês a gente tem um retoque, porque é normal dar uma despigmentada, dar uma mudança na cor, de saturação. Então, ela vem aqui depois de um mês fazer o retoque. Depois desse retoque, é legal a sobrancelha dar uma descansada também depois de um mês, para ela não ficar tão gritante na hora do casamento. E depois, no dia, faz a maquiagem, assim, tranquilo. A outra novidade fica por conta da extensão de cílios. A técnica pode ser aplicada em todas as mulheres que já perderam o volume dos fios, ou que não estão satisfeitas com o tamanho e com a cor. O procedimento ajuda a realçar seus cílios com naturalidade. A extensão de cílios tem duas técnicas, a fio a fio e a em tufos. A de fio a fio, a gente coloca um a um. Aí vai preenchendo os cílios até ele dar um formato mais natural. Aí o de tufos tem mais efeito de cílios postiço para maquiagem de festa, né? O de fio a fio tem duração de 20 a 40 dias e o em tufos tem duração de 15 a 20 dias. Dispensando o uso excessivo do rímel, a técnica já conquistou muitas clientes. Primeiro pela naturalidade que a extensão de fios proporciona. Os meus cílios eram muito claros os fios e bem curto. Então agora eu não tenho preocupação em passar rímel ou outro tipo de maquiagem. A naturalidade que a extensão de fios dá é fantástica. E além de oferecer o serviço para o público da capital, o Instituto SAMS também está oferecendo novos cursos como o de automaquiagem. Que pode ser fechado para grupos de amigas ou se preferir o VIP com total exclusividade. O curso tem a duração de 8 horas com uma pausinha para o almoço. Você pode aprender os olhos, vai aprender vários tipos de olhos, cuidar da pele, contorno. Uma maquiagem perfeita para uma festa que você vai conseguir fazer na sua casa. Talvez se você tiver alguma dúvida sobre, ah, eu quero o meu mais focado na área de pele. Porque eu tenho uma pele mais, que precisa mais da técnica de pele. A gente vai super aprofundar na área da pele. Você vai ter a sua necessidade, a gente vai suprir essa necessidade. Preço super acessível, bem legal. E para os profissionais na área de estética que querem se aprimorar no envelhezamento do olhar, o Instituto SAMS também oferece o curso de extensão de cílios, fio a fio e entufos. O curso, ele tem uma carga horária de 8 horas, com turmas reduzidas até 4 alunas ou VIP. A VIP eu recomendo mais, que tem mais atenção, tem mais acompanhamento individual e melhor empenho da aluna. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Espero também no canal 28 da NET, diariamente. Ou se preferir, você pode assistir o Festas e Eventos TV no seu telefone, é isso mesmo, no seu dispositivo móvel. É só baixar o aplicativo do programa. Procure na sua lojinha, App Store ou Google Play, Festas e Eventos TV. E aí você vai assistir as matérias e os eventos na hora que você preferir. Até porque o nosso programa respeita o seu horário nobre. Tchau, 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 tchau.